Um sistema mais justo, onde todos contribuem. Para o governo federal, a proposta da nova Previdência busca retirar privilégios e regalias de grupos que por muitos anos foram favorecidos. Muita gente se preocupou em conhecer os pontos da proposta e concordou que a contribuição deve ser de acordo com o salário de cada um. Se eu ganho menos, eu estou pagando menos, obviamente eu vou conseguir colocar mais dinheiro dentro da minha casa. Então tem que tirar realmente de quem tem. Pela proposta do governo federal, já encaminhada ao Congresso Nacional, a contribuição previdenciária vai variar de acordo com o que o trabalhador ganha. São as chamadas alíquotas. Quem recebe até um salário mínimo, por exemplo, paga 7,5%. E para quem ganha salários mais altos, acima de R$ 39 mil, a contribuição sobe para 22%. E isso não valerá apenas para os trabalhadores da iniciativa privada. Os servidores públicos também vão pagar para a Previdência, de acordo com a faixa salarial. O maior mérito dessa reforma é que o servidor público não é especial em nada. Então ele tem que ser tratado rigorosamente como um empregado da empresa privada. Ele tem que ter os mesmos deveres, porque ele só tem direitos. Outro item da nova Previdência prevê a mudança na aposentadoria dos deputados e senadores. Atualmente, eles se aposentam com 60 anos, sendo 35 de contribuição. E recebem um benefício extra para cada ano trabalhado como parlamentar. Com a nova proposta, os que ainda não foram eleitos estarão automaticamente dentro do regime geral de Previdência. Já os parlamentares atuais entram numa regra de transição. E só vão poder parar de trabalhar quando tiverem a mesma idade de aposentadoria dos demais brasileiros. 65 para homens e 62 para mulheres. Tem que ter uma igualdade, um nível de igualdade, né? Porque é deputado ou senador que tem que ter um mérito a mais que a gente que trabalha normal, né? Normalmente não se está lá dentro. A proposta da nova Previdência tramita agora no Congresso Nacional. Na Câmara dos Deputados, ela precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça. E por uma comissão especial, momento em que os deputados podem sugerir emendas. Depois, a proposta segue para o plenário, onde passará por duas votações. Para ser aprovada, precisa de no mínimo 308 votos. No Senado Federal, a nova Previdência segue para a Comissão de Constituição e Justiça. E depois, finalmente, para a votação em dois turnos no plenário. A expectativa é que no meio do ano, o presidente Bolsonaro receba de volta o texto trabalhado pelos parlamentares. O país está precisando de uma reforma da Previdência. Tanto para o ajuste de seus números, como também para o envio ao mundo de que aqui as coisas serão tratadas de uma forma mais responsável pelo Estado. Eu sinto que é como se fosse um remédio. Amargo, ruim de tomar, mas que é para tratar um doente. E o doente é a Previdência, é o Estado brasileiro. Eu entendo que é indispensável que o Congresso trate este tema e a população com a devida importância.